A gente tem visto que o Lula, o Bolsonaro só cresceu quando o Lula foi impedido de concorrer. Se você tira o nome do Lula, aí você tem um crescimento de Bolsonaro. E a gente percebe que hoje eles estão fazendo muitas pesquisas com o Lula fora do campo. Quando até é meio, digamos assim, para a maioria das pessoas que não são tão aguerridas e não estão no meio muito politizado, eles têm medo de falar de Lula. Mas se a eleição fosse hoje e Lula pudesse entrar em campo, o senhor tem alguma dúvida de que seria Lula? É, ele estaria disputando muito fortemente, no mínimo estaria lá nos primeiros lugares, no primeiro ou no segundo, eu não tenho dúvida disso. E aí nós temos um processo também, que é um processo que pede a suspeição do Moro, porque o Moro, já foi fato comprovado, ele atuou durante o processo. Então, além dele ser o juiz, quem devia julgar isentamente, ele orientou a investigação. Então, tem várias mensagens que foram reveladas pelo site The Intercept, que demonstram que o Moro e o Dallagnol conversavam e combinavam o que fazer. Mas o juiz não pode fazer isso. O juiz, ele tem que deixar o processo andar, a investigação, e depois ele julgar. Aliás, não deveria nem ser o mesmo juiz, deveria ser outro juiz, certo? Então, nós trabalhamos agora e aprovamos também uma lei que estabelece uma distinção. O juiz que investiga, que orienta a investigação, que autoriza a investigação, não será o mesmo em que vai julgar. Porque, senão, ele se compromete. Então, nós estamos separando essa investigação do julgamento. Uma das perguntas que eu e ele faziam era justamente essa. O Moro, agora ele teve uma queda. O Moro, ele caiu, embora a imprensa mantenha ele meio que na cadeira. A imprensa ainda quer manter a chama acesa, né? Mas, para o povo, ele caiu do governo. Ele não é mais juiz, ele não é mais ministro. Aí, estão colocando ele como ele está. Hoje, ele é um desempregado. Isso tudo abalou muito a moral do Moro. O que está acontecendo? O Lula está... Você acha que isso vai mudar a condição de julgamento do Lula? Ele está indo atrás dessa defesa para tentar recuperar os direitos políticos dele? O que está acontecendo? É isso que eu falei. Ele tem um processo que ainda não foi julgado, que a gente espera que seja julgado agora, em que se levanta a suspeição do Moro. Então, é para você ver isso? Esse julgamento é o lugar que sai. Se o Supremo Tribunal Federal considerar que o Moro atuou de forma suspeita, o processo fica anulado. Então, começa tudo do zero novamente. Então, isso devolveria os direitos políticos do Lula. Ele poderia concorrer a qualquer cargo. É lógico que a pressão em cima do STF vai ser gigantesca para o STF não concordar com essa anulação. Vamos ver como é que vai rolar a coisa. E aí E aí E aí E aí